Ah, o cara finaliza, sou doente. Meu Deus, cara, é muito doente, velho. Ih, peguei a faca! Peguei a faca maluca! Ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe pra onde vai. Ninguém sabe pra onde olha. Matei, matei esse daqui. Ninguém sabe onde pula. Muito bem. Podem ir pra casa tomar café com leite.